E chegamos ao final de mais um TV Travel News. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. E se você quiser fazer uma pergunta, entre em contato com a nossa equipe no Facebook. Um bom final de semana e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri TV Travel News Apoio TAP e Brand USA